Fala aí galera! Beleza? Quem tá falando aqui é o Fernando Pixel e hoje eu vou ensinar uma coisa que bem foda, não é bem foda? É, pode até ser foda pra alguns, né? Bem da hora mesmo. Mas chega até a ser meio louco e cabuloso, pois... Vocês tão vendo aqui que é o Fernando Pixel, né? Tem esse número 2. Bem galera, vocês não podem até não acreditar, né? Mas aqui eu tô jogando comigo mesmo pelo meu próprio celular. É isso mesmo, o próprio celular, como vai ver isso? Bem, vou mostrar pra vocês agora. É, vocês já podem ver, né? Que eu tenho com MCP, né? Alguns já podem ver. Eita porra! Olha que negócio bugado, galera! Tô jogando comigo mesmo! E olha, tem dois. Quem é você? Aqui eu devo matar. É, bem, você pode fingir que isso aqui é eu, que lhe do futuro. Lhe do passado. Nossa, essa batata é muito foda. Bem, eu vou ensinar o que vocês têm que fazer pra jogar com você mesmo. Antes disso, vamos entrar aqui novamente pra ver se eu vou ficar doidão. Olha, muito foda. Nossa, eu vou trollar eu mesmo. Vou me matar. Não é o cabo, já sei. Vou fazer uma coisa que eu queira. Uma coisa que eu não posso fazer no Minecraft, normal. Mas tá bugando pra caramba. Aposto que muitos de vocês não vão querer jogar. Que eu tenho quase certeza. Porque chega até a ler esse chato. Por esse público pra caramba. Nossa, vai ter muito lá aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bem, galera, já tô aqui e eu vou falar o que vocês vão precisar fazer pra jogar com você mesmo. Bem, você primeiro vai precisar do Minecraft e do MCP Master, que é uma versão um pouquinho mais avançada do Minecraft, né? É tipo um hack de Minecraft. É só você pesquisar na Play Store que aparece lá MCP Master e vai aparecer lá uma picareta lá. É, mas você vai ter que ter Minecraft pra funcionar, né? E pra jogar também. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês estão aqui, né? Ah, vou mostrar aqui pra vocês que não tá nada ligado. O roteador não tá ligado, o Wi-Fi não tá ligado. Tô jogando comigo mesmo. Vocês vão precisar, né? Tá com as abas aqui abertas. Agora vocês vão criar um... Não, é, vou criar um mundo. Vamos criar um mundo aqui no criativo. Vamos criar plano pra não ficar muito lag. E vamos criar. Vocês podem ver que ainda não tá ligado. Vocês podem ver. Essa técnica aí, né? Eu sei que não é... Não é tão legal assim, né? Mas dá pra você usar pra fazer alguns vídeos com o Vindo Futuro. Essas coisas assim. Ou algum tal bagulho assim. Bem, vocês já podem ver que eu tô aqui, né? No mundo. E o que que vai acontecer? Assim, se você tiver aqui, né? Se eu mudo no Minecraft. Ou pode ser ao contrário também. Você cria no MCP e joga pelo Minecraft. Mas eu tô fazendo diferente. Bem, agora eu tô no meu MCP. Vocês podem ver que... Olha aqui, galera. Fernando Pixel. É do meu próprio mundo mesmo. Tô desligado. Vocês clicam aqui. Conectando pra jogar. E olha ali, galera. Eu tô ali, ó. Sou eu. Vamos ver se é eu mesmo. Olá, eu do passado. Olá, eu do futuro. E bem, galera. Vocês podem ver que aqui, né? Muda até o nome, né? Por causa de vocês ter o mesmo nome aqui. Ou melhor. Por causa de eu ter o mesmo nome, né? Que vai tá aqui, né? O bagulho de dois. Número dois. Agora vamos clicar aqui, né? Vamos deixar eu o operador. E aí, beleza? Vai querer alguma coisa? Não, obrigado. E... É só... O cara, o feliz ou o infeliz, continuar jogando aí de boa com você mesmo. Não sei nem por que você vai fazer isso, mas tá bom. É uma técnica muito boa. Vou ser muito feliz, cara. Vou ser muito feliz. Eu tô conseguindo adicionar a espada. Tá bom? Vou até tirar um PVP aqui com o meu parceiro, eu. Ó, galera. Não tá ativado. Eu mesmo não matei, cara. O que eu fiz no passado pode me afetar no futuro. Será que vai me afetar? Bem, galera. Esse foi o vídeo. E como vocês podem ver, eu ganhei uma espada de diamante que eu derrotei eu mesmo. E eu acho que eu vou morrer no futuro. Tô brincando. Vou nada. Mas bem, eu consegui. Olha. Haha. E vocês viram que eu não tava mentindo porque eu não mito quando eu falo nos títulos dos meus vídeos. Eu não faço fake news, eu não faço fake, eu não faço bosta dessas bosta. Eu sou sincero, eu não vou fazer nenhum fake nunca. Bem, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva. E ativa o sino, né? Se você quiser receber a notificação. Se você quiser. E falou que eu obrigado pela batida. Sim, esse é o Jubisclade. Aquele Creeper filha da mãe que explodiu a sua casa ontem. É, você tava jogando Minecraft no survival e ele explodiu a sua casa. A cada like é um soco na cara dele. Deixa seu like e vamos matar esse Creeper. Pra ele não explodir mais a nossa casa.